Olá, tudo bem? Sou eu, Ukla, e hoje a gente confere as mudanças incríveis que estão pra chegar no LoL nessa próxima pré-temporada. A gente vai ver o retorno do Dragão Quintec, melhorias nas ferramentas de comunicação e outras novas ferramentas sendo adicionadas, diversos novos itens e outros sendo atualizados, grandes mudanças na jungle. Agora não vai ter mais item, ao contrário disso você vai ter um companheiro, um animalzinho que vai te seguir pra lá e pra cá. Melhorias no sistema de visão e grandes mudanças nas lanes, principalmente na top lane. O Dragão Quintec O Dragão Quintec retorna nessa pré-temporada um pouco diferente. Agora, toda vez que seu time abater um Dragão Quintec, vocês vão ganhar 5% de aumento na tenacidade e uma melhoria de 5% no escudo e nas curas. Ou seja, esse dragão vai ficar mais interessante quando seu time tiver campeões que tem mecânicas de escudo e de cura, mas também quando um time inimigo tiver bastante CC. A alma do Dragão Quintec vai fazer com que seu time tenha 10% a mais de dano e quando ele ficar com menos que 50% de vida, ele vai tomar dano reduzido. Significa que durante as TFs, conforme a luta vai se estendendo, o seu time vai ficar cada vez mais ameaçador. Ao mesmo tempo, contra composições que tem Burst Damage, talvez o seu time não consiga aproveitar tão bem essa alma, já que se o seu campeão for de 100% de vida pra 0%, ele não vai ter ativo essa redução de dano. Quando for definido que a alma do Dragão Elementar vai ser do Dragão Quintec, o Rift vai ser modificado. Basicamente, você vai encontrar poças de elementos químicos espalhados pelo mapa, e esses mesmos elementos químicos vão ter feito algumas mutações nas plantas. As plantas agora vão ficar muito mais interessantes. Com o Pin Estouro, você vai conseguir ir muito mais longe, permitindo você fazer jogadas de roubo de objetivo, ou mesmo ganks que você não conseguia fazer antes. E as Frutomels, aquelas plantinhas que você encontrava no rio e te davam um pouco de cura, agora elas vão continuar te dando cura, mas não vão mais causar lentidão ao seu campeão. Então, quando você estiver sendo perseguido por alguém, pegar essa plantinha sempre vai ser uma boa ideia, principalmente porque agora, além de te dar cura, ela também te dá escudo. Dessa forma, essa planta ficou ainda mais valiosa, principalmente durante as lutas. A Flor Vidente, aquela plantinha que você interage com ela e ela te dá visão em determinada área, vai continuar fazendo esse mesmo papel. A diferença é que agora ela também vai dar visão em um círculo ao redor dela, e vai dar move speed na direção que você ganhou visão. Então, é uma planta que você vai poder não só utilizar para ganhar visão e ver onde está o adversário, tirar wards, mas também para facilitar o chase para cima do adversário, ou para dar engage no time inimigo durante uma contestação. E tem mais, sempre que você usar essa Flor Vidente e ela iluminar uma ward, ela revelar uma ward, essa ward vai ser reduzida para 1 de vida. Ficou bem mais fácil agora tirar wards com essa planta. Uma das grandes mudanças que chegam com essa pré-temporada são os avatares da jungle. Basicamente, os bichinhos que vão te acompanhar quando você estiver jogando nessa posição. O item não existe mais e agora você vai escolher entre a salamandra, uma opção defensiva que vai te dar um escudo e tenacidade, a raposa, uma opção de mobilidade que vai te dar utilidade e move speed, ou o gato, uma opção mais ofensiva que vai te dar slow e um dano extra. Qual será que vai ser o animal mais escolhido, hein? Cada um desses animais tem uma versão evoluída e eles evoluem conforme você pega kills em campeões, monstros e lentamente ao longo do tempo. Então por mais que você não consiga pegar nenhuma kill em campeão, ou você, por exemplo, tenha sua jungle dominada pelo adversário, eventualmente o seu bichinho vai evoluir. Ainda na selva a gente vai ter melhorias para facilitar quem tem pouca experiência nessa posição. E ao mesmo tempo a gente vai ter uma mudança que talvez não agrade você, que joga tanto tempo como jungler. Primeira mudança são os indicadores de paciência. Agora ficou mais claro até onde que você pode puxar determinado monstro antes que a paciência dele resete e ele recupere toda a vida dele. Então você vai ter um indicador visual mostrando até onde que você pode puxar o lobo, por exemplo. Além disso, o alcance de lixe foi reduzido. Então agora os jogadores, pelo menos em teoria, não vão conseguir mais fazer dois acampamentos ao mesmo tempo. E sim, eu sei que tem muita gente odiando essa mudança. O que isso vai fazer é com que a jungle fique mais simples e vai reduzir o gap entre um jogador super experiente na jungle e um jogador que acabou de começar. Em conversa com o Wright, eles comentaram que vão ter algumas otimizações que vão privilegiar os jogadores mais experientes e no final das contas não devem mudar tanto para quem já está há tanto tempo jogando nessa posição. Na jungle também teremos agora rotas recomendadas. Essas rotas são baseadas nos jogadores mais experientes e nas rotas que levaram os jogadores com mais frequência à vitória. Então isso com certeza é uma ótima adição para quem está começando e para quem simplesmente está pensando em experimentar um campeão que ele nunca jogou. Muitas vezes as rotas entre campeões diferentes variam muito e fica difícil você pegar as manhas com o boneco. Muitas vezes precisando de 10, 20 ou até 40 partidas até você ficar bom. Mudanças no sistema de comunicação. Agora teremos muito mais pings. Muito mais, cara. E vão ser pings bem mais específicos. Como por exemplo, o ping sinalizando para o seu time fazer uma bait, fazer uma armadilha para cima do adversário. Ou o ping sinalizando para recuar, que a gente já tem hoje em dia no LoL. Um ping para quem está fazendo split push. Então digamos que você está agrupado com o seu time e tem alguém splitando, você vai sinalizar para ele puxar, para ele colocar, avançar a lane. Ou se você está jogando em uma das lanes, você foi gancado pelo jungler do seu time e aí você acabou morrendo na jogada. E você quer sinalizar para ele puxar a wave para baixo da torre do adversário. Você vai poder usar esse ping também. O ping que está a caminho, que a gente já tem hoje, assim como o ping pedindo assistência, a gente já tem. Agora tem um ping novo, que vai ser o ping de a win. Sinalizando que é para ir para cima, certo? Isso a gente vai usar muito na bot lane. Ou quando a gente quer fazer uma TF para cima do adversário, quando aparece um membro do time deles que está longe, por exemplo. Um outro ping sinalizando para ir com calma. Então quando você quer fazer uma luta um pouco mais devagar, ou quando que não é para o seu time lutar, porque você ainda está chegando na TF. Com certeza esse ping vai ser bastante útil. E a nossa querida interrogação, que a gente usa com muita frequência, principalmente para pingar na cabeça do amiguinho, quando a gente está com raiva. Mas não é só isso. A gente vai ter uma outra roda de pings apenas para visão. Como o ping que mostra que aquela área foi limpa e não tem ward inimiga. E esse outro ping que mostra que a gente precisa de visão em determinada área. Coitado dos suportes. Você está pronto para ver o seu time spamando isso aí em todo o mapa? Agora é uma das mudanças que eu achei mais legais e quando eu vi, eu não pude acreditar, cara. Agora a gente vai poder planejar os objetivos. Sim, teremos votação se a gente vai fazer um dragão ou não, por exemplo. Então você pode abrir uma votação para fazer um dragão, para fazer um arauto, para fazer um baron. Essa votação vai ficar disponível um minuto antes do objetivo nascer. E aí com base nela, você pode então decidir com o seu time se vocês vão ou não fazer ele. Isso eu achei algo muito, muito legal. Ainda no sistema de pings, você vai ser notificado na sua tela quando algum ping foi utilizado perto da sua tela, mas não dentro dela. Então se alguém pingou, por exemplo, para tomar cuidado dentro de determinada região, vai aparecer no canto superior esquerdo um pinguizinho lá de cuidado. Então com menos frequência você vai estar sendo gancado, sendo que o seu time cansou de avisar para você. Não são todos os pings que vão funcionar dessa forma, são apenas alguns, e eles vão aparecer na sua tela apenas se o ping foi realizado dentro do alcance de 3 mil unidades. Significa que se você está no bot e alguém pingou lá no top, não vai aparecer nada para você. E isso é ótimo, certo? Senão estaria um monte de informação irrelevante para a gente ali. Mudanças nas wards. Agora quando uma ward tiver para expirar, você vai conseguir ver visualmente no minimapa que ela está para acabar tanto as suas wards como as wards de aliados. Assim você vai poder manter um bom controle de determinada região, porque antes da ward acabar, você vai lá e renova ela. Então se o dragão está para nascer e você tem wards na região do dragão, mas elas estão para acabar, você vai saber disso de antemão e vai poder controlar a área um pouco melhor. E olha só que absurdo, cara. Agora jogar de suporte realmente vai ficar mais interessante. Quando você visualizar uma ward inimiga e você colocar uma marcação lá de que ali tem visão inimigo, que é uma marcação que a gente já tem hoje, vai ficar um ping persistente no local. Significa que vai ficar uma marcação lá até a ward que estava ali expirar ou ela for eliminada. Em outras palavras, se você está jogando com suporte, agora você vai ter que tomar cuidado quando você coloca a sua ward, de preferência, sem deixar os adversários ver, porque se eles verem, eles vão colocar uma marca e eles vão saber que a ward está ali até ela acabar. Assim como jogando na jungle agora, ficou mais fácil saber por onde que você pode entrar. Sempre que alguém marcar que tem uma determinada ward no local, você sabe que a ward está lá ainda ou que ela já foi eliminada, porque senão o ping já teria desaparecido. O que você acha dessa mudança? Será que o LoL está ficando casual demais, cara? Por enquanto é uma mudança que eu acho bem interessante e acho que vai colocar mais ação no jogo, já que você vai saber onde está guardado e vai conseguir entrar por áreas que estão desprotegidas. Mudanças nas lanes. Cara, algumas pessoas não vão ficar felizes. Cara, algumas pessoas não vão ficar felizes, mas com certeza não é o caso dos top laners, que só estão ganhando agora com as mudanças que vêm por aí. Basicamente, quem joga na solo laners agora, no mid e no top, vai ganhar mais experiência. E quem joga no bot, vai ganhar menos. E não necessariamente no bot, tá? Mas se você está compartilhando experiência, vocês agora vão ganhar menos experiência do que ganhava antes. A mudança é de cerca de 2%. Então quem joga no mid e no top agora vai criar uma vantagem ainda maior de experiência na frente dos outros jogadores. Agora tem um detalhe. Na mid lane especificamente, todos os minions que nascerem antes da marca de 14 minutos vão valer 1 a menos de ouro. Por aí a gente vê que os solo laners vão ter mais XP, mais especificamente no mid, ele vai ter mais XP, mais menos ouro. Então a única lane que saiu ganhando todas as áreas foi o top, que está ganhando mais XP e a mesma quantidade de ouro. No bot a gente está ganhando menos XP, e no mid, mais XP e menos ouro. Então isso certamente vai colocar mais relevância no top, e mais peso na vitória ou derrota da partida. Agora a gente vai para os novos itens. Alguns são realmente novos, e outros foram atualizados. O primeiro deles é o Ikatia's Endurance. Um novo item mítico, que vai te dar 400 de vida, 30 de armadura, 30 de resistência mágica, 20 de acessão de habilidade, e tem uma passiva muito, muito roubada. Basicamente, quanto mais tempo você ficar na TF, mais tanque o seu campeão vai ficar. Ele vai ganhar 3 de armadura e 3 de resistência mágica por segundo que ele fica em TF, até o máximo de 10 cargas, ou seja, vai ganhar no máximo 30 de armadura, 30 de resistência mágica, e depois de chegar na carga máxima, esse valor vai ser dobrado, então vai para 60-60, o que é muita coisa. E além disso, assim que isso acontece, você vai drenar a vida dos inimigos que estão próximos de você, no valor de 4% baseado na sua vida máxima. Então, quanto mais tanque você tiver, mais você vai drenar. Esse efeito das resistências dobradas dura até o final da TF, e tem um tempo de recarga de 60 segundos. A passiva mítica é ganhar 5 de armadura e 5 de resistência mágica por item lendário. Me parece muito forte. O próximo item também é para tanques, e se chama Radiant Virtue, e se fosse em português, acho que se chamaria Virtue Radiante. Esse item dá os mesmos atributos do item anterior, 400 de vida, 30 de armadura, 3 de resistência mágica e 20 de geração de habilidade. O que muda é a passiva e a passiva mítica. Ele tem uma passiva bem legal. Quando você luta, você vai transcender, aumentando sua vida máxima em 10% ao longo de 9 segundos. Enquanto você tiver transcendido, aliados que tiverem no alcance de 1.200 unidades perto de você, ou seja, esse é um item para campeões tanques, principalmente top e junglers, que estejam interessados em fazer TF. Eles vão ganhar 25 de geração de habilidade para todas as habilidades, com exceção do ultimate. E vão ganhar 1.5% de cura, baseado na sua vida máxima, a cada 3 segundos. Ou seja, quanto mais tanque você tiver, mais você vai curando os seus aliados. E esse valor pode ser aumentado em até 100%, baseado na quantidade de vida que está faltando para eles. Ou seja, quanto menos vida eles tiverem, mais eles vão curar. E esse valor de cura é dobrado para você. Então você vai ganhar 3% a cada 3 segundos, baseado na sua vida máxima. E se você tiver low, bem low, você vai ganhar 6%. Essa passiva também tem um tempo de recarga de 90 segundos. Então já vemos aí 2 itens, 2 itens com passivas com tempo de recarga. A passiva mítica basicamente é ganhar 100 de vida para cada item lendário que você tiver. E com isso, conseguiríamos chegar em valores absurdos. Imagina esse item aí, com uma warmog e outros itens que dão vida. Você vai conseguir muita, muita vida. Então já vimos um item mítico que você quer ficar uma TF que dure bastante, e um item mítico voltado para tanques que querem TF. E tem mais 2 vindo aí, os 2 voltados para tanque, também. Um deles é para você controlar e dar debuff no seu alvo, e o outro é para você virar um tanque gigante. O primeiro é uma mudança no Manopla do Raio de Gelo, que está tendo 400 de vida agora, 40 de armadura e 20 de aceleração de habilidade. A Manopla do Raio de Gelo não tem mais o efeito de molar, dando aquele dano contínuo a quem está perto de você. Agora, depois de usar uma habilidade, seu próximo auto-ataque dá um dano adicional numa área e cria uma área de gelo durante 2.5 segundos. Inimigos que passarem pela região vão tomar uma lentidão de 18%, que escala com a sua quantidade de vida. Ou seja, quanto mais vida você tiver, mais slow você vai dar. O alvo primário, o cara que você acertou ali principalmente, vai tomar o dobro de slow e vai ter o dano dele reduzido em 10% durante 2.5 segundos. Um detalhe aqui, que esse item agora não te dá mais resistência mágica, apenas armadura, certo? Então você vai ter que escolher bem quando que você faz ele. E a passiva mítica dele agora vai dar várias coisas. Vai dar 50 de vida, 5% inacidade e 5% de redução a slow. E se você estava achando esses itens meio absurdos, presta atenção nesse próximo. Ele se chama Goliath Ascendancy, ele dá 800 de vida, 200% de regeneração da vida base, 20 de aceleração de habilidade e tem uma passiva insana. Ao longo de 3 segundos que você esteja perto de um aniversário, você vai carregando um ataque poderoso. Esse ataque vai dar dano baseado na sua vida. E aqui no exemplo, ele está dando 187 de dano bônus, dano físico, e vai curar você nesse mesmo valor. Mas tem mais, 15% desse valor vai ser adicionado permanentemente para a sua vida máxima. Então, se você fizer esse item bem cedo na partida e for estacando ele, você consegue basicamente estacar a sua vida ao infinito. Que maravilhoso! Mas assim como as outras passivas, essa aqui também tem um tempo de recarga de 30 segundos. Na passiva mítica, você vai ganhar 1% da sua vida máxima e 6% de aumento no seu campeão. Tenha em mente que boa parte do nome desses itens pode mudar. Essas informações foram trazidas para mim um pouco mais cedo pela Riot Games para trazer esse vídeo para vocês. E olha só quem está voltando o bastão das eras, cara! Quanta gente gostava de fazer esse item! Esse item vai ser perfeito para magos de batalha e tanques AP. Ele te dá 60 de poder de habilidade, 300 de vida, 300 de mana e olha só que absurdo essa passiva! Cara, isso aqui é insano! Esse item vai ganhando 20 de vida e 20 de mana e 4 de poder de habilidade por minuto, certo? Isso aí vai estacar até 10 vezes. No momento que isso bateu o valor máximo, que é 200 de vida, 200 de mana e 40 de poder de habilidade, você vai ganhar um nível! Você vai subir de nível, cara! E ele tem uma outra passiva que basicamente faz com que você converta mana gasta em vida e vida em mana. Ah, e é um item mítico, tá? Todo item lendário que você fizer depois de ter feito ele, você vai ganhar 5 de aceleração de habilidade. E obviamente, se o bastão das eras está voltando, olha quem está voltando também, o catalista. Esse item também muito popular, cara! Só em termos de curiosidade, o bastão das eras está com os mesmos atributos que ele tinha antes e o catalista já teve duas versões, uma que faz exatamente o que esse item vai fazer e outra que quando você passava de nível, você ganhava 150 de vida e 200 de mana ao longo de 8 segundos. Se você está aí em tempo, você lembra com certeza desses itens. E a máscara abissal está sendo modificada mais uma vez, a máscara abissal que é um item lendário, ela está dando 500 de vida, 300 de mana, 40 de resistência mágica, ou seja, é um item mais contra composição de estendendo mágico, 10 de aceleração de habilidade, uma quantidade bem pequena e tem uma passiva nova, sempre que você tomar mana, você vai ganhar vida, então por aí você vê que você tem um loop de ficar ganhando mana e vida. E a Riot fez uma pequena mudança na passiva aí que reduz a resistência mágica de quem está perto de você, agora você vai reduzir o máximo de 25 de resistência mágica de quem está perto de você, esse valor escala com a sua quantidade de vida e para cada campeão que você está reduzindo a resistência mágica, você vai ganhar nova de resistência mágica. Então um item bem nichado e bem forte para TF. E a capa de fogo agora não vai ser mais um item mítico, vai ser um item lendário, e esse item com certeza muito os jogadores vão fazer logo de começo principalmente jogando na jungle. Uma política nova da Riot Games agora para essa próxima temporada é que não vai ser mais necessário começar de item mítico, então vai ser muito mais comum abrir a sua itemização com um item lendário, por exemplo. A capa de fogo está dando 400 de vida, 50 de armadura e a passiva dela em molar foi modificada. Ela dá uma quantidade de dano por segundo em quem está perto de você, aumenta de 25% contra minions e 150% contra monstros, ou seja, dá bem mais dano contra monstros. Enquanto você causa dano em campeões ou monstros épicos com esse efeito, a quantidade de dano que você causa com o molar vai ser aumentada em 10% até o máximo de 6 cargas, até o máximo de 60% de aumento. Então por aí a gente vê, cara, que diversos itens que davam resistência mágica e armadura agora só estão dando um, isso significa que você vai ter que estar um pouco mais esperto em qual item você tem mesa contra a composição do time inimigo, e também significa que composições full AD e full AP vão estar ainda mais comprometidas do que são hoje. Em outras palavras, se você está entrando em uma ranqueada e você percebeu que o seu time todo é AD, talvez seja a melhor da DOT, porque o time inimigo sempre vai ter ótimas oportunidades de itemizar contra você e o seu time está ferrado. Outro item que deixou de ser mítico também é o Kimio Tank Turbo, agora virou lendário, está dando 450 de vida, 50 de resistência mágica, está vendo aí? Não dá mais armadura e 10 de aceração de habilidade. E ele tem uma ativa que vai te dar 40% de move speed na direção de inimigos, na direção de torres e ao chegar perto do inimigo ou depois de 4 segundos você vai emitir uma onda de slow de 50%. E o Handuin está sendo modificado mais uma vez. Handuin antigamente ele era eficiente contra dano crítico e você tinha uma passiva que fazia isso para você. A right mudou e agora você precisava usar uma ativa para fazer isso e reduzir o dano total do adversário também. Agora ele vai estar te dando 400 de vida, 70 de armadura, tem em mente que antes ele dava 90, ele tem uma ativa que reduz brevemente em 55% o move speed que está perto de você durante 2 segundos, bastante coisa. E tem duas passivas, uma que reduz o dano dos caras que te acertam baseado na sua vida aqui na imagem está reduzido em 12 e outra passiva que reduz em 20% o dano de acerto críticos para cima do seu campeão. Então agora ficou um item mais casual, mais fácil de utilizar. E olha só quem voltou a lança de Shoujin, esse item está presente atualmente no TFT, já teve no LoL, mas já tem um tempo que ele saiu. A lança vai te dar 65 de AD, 300 de vida e 20 de aceração de habilidade. É um item mais interessante para lutadores leves e assassinos e vai privilegiar bem mais campeões milis, igual você vai ver na passiva. Para habilidades que não são ultimate, o seu campeão mili vai ganhar 20 de aceração de habilidade. Agora se a skill que você está reduzindo causar imobilização, ela vai ganhar apenas 10 de aceração de habilidade. Então tem essa diferenciação. Se o seu campeão for mili, você também vai ganhar 15% de move speed e se você tiver com a vida mais baixa, você vai ganhar até 33% de move speed. Então tirando a vida que você está ganhando, é um item que realmente faz muito sentido para assassinos. Agora para fighters, ele está perfeito. A Hydra Raivos também está sendo modificada e vai ficar mais adequada para campeões que fazem split push. Ela vai te dar 65 de AD, 20 de aceração de habilidade, 9% de vampirismo universal. É aquele vampirismo que rouba baseado em todos os danos. Dano mágico, físico e verdadeiro. Ela vai continuar com aquele dano em área que acerta quem está próximo do seu alvo, tanto com habilidades quanto com auto-ataques. E olha só que interessante, ela basicamente está tendo uma mecânica tipo do Mejai. Sempre que você matar um inimigo, você vai ganhar 0.5 de AD e 0.1 de vampirismo universal. Até o máximo de mais 25 de AD e mais 5% de vampirismo universal, que é bastante coisa. E se você for abatido, você vai perder 50% das suas cargas. E agora, depois que você escolheu seu campeão, você vai ter algumas recomendações de runas. Por exemplo, jogando de Renata, você vai ter uma recomendação para shield sustain ou uma recomendação mais voltada para dano. E já vai ter ali junto a recomendação das sumas para você utilizar. Essas recomendações vão ser atualizadas uma vez por pet e vão ser baseadas no que é melhor para o seu campeão e mais popular. E algo que a gente já vê em outros mobas, é esse negócio de sinalizar para você qual habilidade que você deve upar na sequência. Lá no Dota, por exemplo, dependendo do guia que você escolhe para seguir, ele já vai sempre sinalizando para você o que você tem que upar. E agora, isso vai acontecer no LoL também. Essas recomendações vão vir dentro do jogo e vai aparecer qual habilidade você deve upar na sequência e também vão ser baseadas em popularidade e no que é melhor para o seu campeão. Gente, essas são as mudanças da pré-temporada. Elas chegam no PBE amanhã, no dia 4 de outubro e chegam aqui no nosso servidor e se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Valeu, tchau!